Bom dia, bom dia, eu tô aqui na casa dos meus pais hoje, com esse... Eu acho mais bonita essa van aqui do que muitos carros que tem por aí. E essa van agora é dos meus pais, mas antes de mais nada que eu me esqueça. E aí rapaziada, beleza? Sou Jando Fiorini e isso aqui é mais um vídeo do canal. Essa van aqui na verdade é um sonho que meu pai e minha mãe tinham. Há muito tempo atrás meu pai e minha mãe já tinham uma van, mas é uma van mais antiga. Eu já expliquei alguns vídeos, mas eu gosto de sempre explicar de novo, porque sempre tem gente nova chegando por aqui. Então quem quer de paraquedas aqui não se inscreva ainda, mano, já vai se inscrevendo. E eu gosto de explicar a história pra você poder entender também. Desde lá de 2009, 2008, por aí a gente fazia motocross já. E a gente ia, mano, com uma van toda velha, tá ligado? Era ano 1900, lá vai bolinha. Era uma Mercedes, por sinal. E ela vivia dando problema. Luz da bomba acesa, o motor fervendo e tudo mais. E a gente olhava aquelas van, mano, dos pilotões assim, e falava assim, nossa, meu Deus do céu, será que um dia nós vai ter uma dessa? Não com um olhar de inveja, lógico, mas com um olhar de admiração. Porque se a pessoa conseguir comprar um negócio aqui lá também, a gente um dia, se Deus quiser, poderia comprar. E hoje eu tô com uma van aqui que meu pai e minha mãe, eles pagaram mais de, vamos supor assim, 75% da van. E eu ajudei com o restante, só que meu pai e minha mãe não sabiam. A gente tava trocando ideia e tudo mais, mas eu tomei a iniciativa, fui lá ver um anúncio do LX. E um especialmente que meu pai tinha falado pra mim, falou assim, Renan, olha essa van como é que é bonita. E ela tá aqui agora, e é o seguinte, por que eu quero mostrar pros meus amigos? Porque quando a gente faz alguma viagem, tanto pra gravar algum vídeo do Caçador de Lenda, que tem bastante gente, né, tipo o vídeo do zumbi. Ou quando vai pra uma viagem, igual eu fui pra Gramado lá, com, né, fui intruso da família do Renato. A gente alugou uma van, e o aluguel de van é caro. Agora a gente não precisa alugar mais, agora a gente tem uma van que é do meu pai e da minha mãe. Mãe, tá, tá, tá acreditando ainda? Não tô acreditando ainda, só vou acreditar que você levou numa viagem. É, então nós vai viajar logo, logo, eu tô querendo ir com meus pais pro Paraguai, comprar umas muambas, sabe? Mas ó, essa daqui, mãe, é uma... Uma conquista, né? Uma conquista, uma Renault Master no 2014. Tipo, com 200 mil quilômetros rodado, que pra uma van é pouco, pegada é novinha, novinha. Esses motores foram feitos pra rodar um milão de quilômetros. E mãe, eu tô indo agora pra mostrar pros meninos. A gente já tá indo meio que na Rua do Grau lá, pra poder se encontrar. Tá indo lá? Aham, e eu gosto de mostrar pra eles, às vezes o pessoal se pergunta, por que vocês vão mostrar pros seus amigos? Isso é uma conquista que a gente conseguiu através deles, graças a Deus. Isso é realizado. E lógico que através de vocês também, por isso que a gente grava vídeo, que é pra vocês assistirem. Vocês que estão sempre apoiando a gente, sempre assistindo, sempre deixando aquele like, se inscrevendo no canal. Vocês que estão sempre dando ideia pra gente nos comentários, ó, pega tal coisa, faz tal coisa. Não, trola o Gui, porque o Gui tá me devendo várias trollagens até agora, porque o Gui tem uma bicha contra mim. Mas o assunto do vídeo não é esse. Então, mãe, vou sequestrar um pouquinho a van, porque essa van aqui vai ficar... Ah, ele vai deixar aqui não? Não, vou lá levar pros meninos ver. Achei que ele ficava olhando pra uma janelinha ali. Lixe, é bonito, né? Ó, conquista aqui, ó, da pai e da mãe, da casa nova, né? E aqui, ó, meu pai, na hora que... Meu pai é afissurado. Ele não tá em casa aqui agora, porque como você viu no vídeo que a gente foi lá levar pra ele, vendo lá na roça, ele ficou falando assim, meu Deus do céu, mãe, que van bonita. E toda vez que ele sair por aquela porta, e vir por aqui, e sair por aqui, ele já vai dar de frente com a van... Olha, mãe, que bonita. Nossa, é... Linda, né? Não tem nada de errado nela, né, filho? Não, coisa linda. Então, mãe, vou deixar você aí. Obrigado, Deus. Amém. Beijão. Obrigado, filho, também. Ah, mas vocês pagaram mais da... 80%. Ah, não, mas o que você faz pra nós, né, não tem preço. Então, tchau, beijo, com Deus. Com Deus, filho. Traz logo, a van. Não, vou trazer logo. Só vou lá mostrar pros meninos e depois eu volto, que eu quero ficar andando com ela. Na cela é muito boa. Então lá eu mostro... É. Então lá eu mostro mais detalhes elas também, porque eu também não aprendi a mexer muito, né, no vídeo que eu fui lá comprar e no vídeo que eu mostrei pros meus pais, eu mostrei bastante detalhes dela no vídeo. Mas, simplesmente, ela tem ar-condicionado, coisa que a van nossa não tem. E ela tem vários bancos, se não me engano, são 18 lugares e uma cama lá no fundo. Mas, mano, vamos lá, vamos lá mostrar pros meninos. Tchau, filho. Eu quero ver a zoeira, que eles vão gostar bastante. Obrigado, viu? Tá louco, de nada. Obrigado por me emprestar. Eu vou lá. Então, fechou, então. Partiu. Vou lá ver ela de novo. Tá, então vamos lá mostrar pros meninos, a gente já vai tentar armar alguma viagem nesse vídeo de hoje. E, mano, sem zoeira mesmo, véi. Falando, tipo... Eu tô mais realizado do que se eu comprasse um carro pra mim, véi. Porque é uma coisa que desde quando a gente era mais novo, eu queria, né, quando a gente ia no motocross, e eu quero voltar pro motocross agora mais forte, se Deus quiser, ir pras corridas, porque agora não tem desculpa mais, mano. Essa van tem até rádio, ó, tem música, tem ar-condicionado, tem direção hidrata, tem turbo, e tem a nossa vontade, né, então eu tô mais realizado do que se fosse comprar um carro pra mim. E aí, eu acho que eu vou gostar de andar mais com ela do que ficar a Mercedes. Tá, mano, partiu, vamos lá me mostrar pros meninos, tô saindo do condomínio dos meus pais agora. E ver a alegria do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, não tem preço. Rapaziada, seguinte, tô com outra roupa, porque ontem eu tava indo direto pra Rua do Grau, só que como a nossa cidade tá chovendo demais, quando os meninos tavam lá me esperando, começou a chover forte, e eu tive que voltar pra casa dos meus pais, guardei a van certinha lá, e hoje, que é no dia seguinte, eu tô indo mostrar pros meninos. E, mano, eu tenho certeza que eles vão gostar, porque essa van aqui vai ser pra nós viajar, tá, cara? É do meu pai e da minha mãe, mas nossos amigos vão poder viajar também, e eu acho que a quinta temporada da Casa do Lago eu vou de van pra levar algumas pessoas comigo. Então, mano, chegar de enrolação, acabei de avisar meus amigos, falando, ó, me esperem em tal endereço, porque eu quero ir mostrar a van pra vocês. Mano, tomara que vocês tenham uma surpresa, porque eu comentei que eu tava procurando um carro novo pra comprar, mas não comentei que era uma van, tá ligado? Ninguém de casa vai esperar que eu vou chegar com um furgão, tá ligado? Com 18 lugares. Então, espero que eles gostem, assim como eu que tô gostando, assim como meu pai e minha mãe tá amando. E é isso, mano, então partiu. Prontinho, mano, já tô chegando aqui na famosa rua, né, que o Renato mostra todos os carros quando ele compra. Ó, os meninos tá tudo ali na frente. Deixa eu ver, mano. Tá todo mundo esperando eu aqui. Deixa eu fechar aqui. Obrigado, céu. O que? É um ônibus! O que? Ó, vocês não esperaram que eu ia comprar um ônibus, mano? É um ônibus, mano. Claro! Nossa, que chato, mano. Esse aqui é o carro que eu tava procurando pra comprar pro meu pai e minha mãe. Você comprou uma van, velho. O sonho deles é ter uma van, mano. Eles têm um van. Eles têm um furgão, não tem nem ar-condicionado. É esse que tem, João, agora? Rapaz, que tem top. Não. Nossa, não é aquela van. Ó a cama aí. Biado. Biado. Eu vou aqui. Eu vou aqui. Eu lembro aquela vez que você teve que passar um pouco com o Renato sem ar-condicionado. Isso que eu falei, é verdade. Agora tem, mano. Só com aquela van que nós foi... Biado, mas você ia abrir também na navinha já. Você abriu, o Léo já sai rolando. Ó essa van aqui do meu pai e da minha mãe. Só que é pra gente... Pode jogar sujeira ali dentro? Depois tem que pagar o Costa pra ele poder lavar. Ó a quinta temporada da Casa do Lago, eu já tô querendo ir com ela. Nossa, igual. Olha, tá saindo. Fihar, que susto. Gramado. Eu pensei que eu tava sozinho, mano. Não, não. Entra aqui, entra aqui. Só que vocês verem. Só que vocês verem a porta. Abre a porta. Mas tá tentado hoje, hein? Rapaz, do céu. Vou fazer um laguete aqui. Vê esse negolzinho que ainda foi pra Gramado, Rê. Nossa, é verdade, mano. É uma Master? É uma Master. Igual do Paulinho Superbike. Só que tem banco. Nossa, mano. É LED. Daí você vai ficar com as duas. Não, vai vender aquela outra também. E como vai carregar a moto aqui? Então, o meu pai quer arrancar os bancos. Não, tem tudo certinho. Tem golzinho que ainda foi pra Gramado, mano. Ó a vanda, essa aqui é caro. Tem TV, ó o tamanho. Ó, vamos jogar um Play. Mano, dá pra viar, dá pra jogar. Vamos, vamos fazer. Vamos. Uma viagem com Play. Isso. Não namorou. Mano, o pai é a felizidade do pai e da mãe. Eu já mostrei pra eles. Eu falei assim, como é pra eles, eu mostrei pra eles primeiro. Aí depois eu vim mostrar pra vocês, né? Que é uma conquista, tipo, da minha família. Mano, desde a época do motocross, quando nós ia, tia. Todo mundo com aquelas manzonas, aquela novinha. E nós com a Sprinter, 1997. Ferve. Esse que que ano? Sem querer era a Mercedes. A Sprinter era a Mercedes. Isso, tá bom. Que ano que é a Sprinter? 2014, 15. Novinha, mano. Tchau, tô saindo aqui. Tá calor, né? O ar controlado não tá ligado nesse momento. Não, ele tá desligado. Mas, mano. Boa, deixa. Cadê? Foi o Bruno. Quebrou? Ê, Bruno. Você, Bruno. Olha lá o Miguel, safado. Dizem que não é alquim gel, não. Outra coisa. Que você tá... Para, desgrava. Renato, aí. Não fui eu, não. Foi o Renato, foi o Renato. Ah, eu? Cara, eu tô... Foi sim. Mas, ó, gostou. Dá pra nós viajar também. Aquela viagem que nós tá marcando, dá pra ir com ela. Pode jogar coisa suja dentro dela. Nossa, velho, chato. Caralho. Gostou, Teco? Parabéns, mano. Se quiser, na quinta temporada, vamos comigo. Sério? Então, fechou. Gostou, Léo? Gostei, nego. Mano, parabéns. Vamos viajar. É, aquela viagem, aquela viagem no Clavan? Faz isso no vídeo do Renato. Faz isso no vídeo do Renato. É. Ó, já foi bem na estreia. Ó, eu tenho o meu lugarzinho aqui. Então vai. Eu vou aqui, ó. Então vai. É, o Renato, ele gosta aqui. Eu adoro aqui. É o da perna. É, ele vai esticar a da perna aqui. Vai, tio. Deixa ele quieto. Vai, vai. Você botar o bagulho elétrico aqui também, né? Dá, vai pra frente. Ó, pega a câmera ali. Agora é pra vocês aí. Fechar aqui. Vai lá. Ai, piada. Ai. Prendeu a mão. Ai, piada. Prendeu a mão dele, a mão dele. Ai, caralho, mano. Mentira. Cara, eu sei, eu sei. Otário. Que bacana. Ah, tu não. Foi minha empresa. Entra aí, Deca. Entra aí, Deca. Entra aí. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Espera aí, deixa eu sair de novo. Quem pegou a chave? Ô, Miguel. Foi a mão. Foi a mão. Te dei na sua mão. Tem luz. Ô, meu Deus do céu. Eu já vi micro-ondas, mas desse tamanho é a primeira vez. Apaga a luz e toma. Ô, ai, condição. Pelo amor de Deus, eu me guardo. Não dá vã, Renato. Tem uma água ali em cima, ó. Esqueci na água. O ar tá bom, tá aqui. Pera aí, Renato. Joga, tá carregando boi, não. Eita, pô. Nossa, meu Deus do céu. Caiu, o Brigão caiu. Porra, porra. Ai, o Brigão caiu lá. Tá carregando boi, não. Ô, Pedro, eu levei na Barbários, já. Foi a torna Barbários. Foi muito legal, mano. Fica, mano. Ó, Renato. É o Bruno, é o Bruno que tá chegando. Ah, para, Bruno. Mentiroso. É o Bruno. Não é o Gilson vai pagar o pato cadê. É o Renato, sim. Isso aí, o Bruno é o Renato. Ah, tô com depressão, mano. E tensão, Renato, tensão. Não matou. Ó o Léo, ó o Léo. Você matou o bração. Vai morrer. Mano do céu, essa voz aqui é avan sinistro. Nossa, é. Ele é muito confortável, mano. Ai, pode fazer cocô. O quê? Não tem banheiro aqui, Thiago. Nossa, mano. Que aventura, mano. Mano, tá da hora, né, Teco? Nervoso. Não, né, boy. Não, parabéns, mano. É por isso que eu sei ligar o Bluetooth aqui para nós. Ouviu um som? Ah, entendi. Ai, cara. Colocar NCS. Hã? Colocar NCS. NCS o quê? Bora, bora, bora. Olha, tem uma câmera ali na frente. Tá quente aqui, mano. Você não toca? Vai, Renato. Toca a música. Ó, ó, ó. Ó o Thiago, ó o Thiago, ó o Thiago. Down, 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 down. Vai, vai, vai. Da hora, mano. Vamos desligar aqui a van. Olha, meus amigos gostam. E ó, todo mundo tá, todo mundo tá tentado. Hoje foi um negócio sem buscar o seu carro. Renato tá. Ó, esse aqui não fecha. Ah, já deve ter estragado, já. Mas, então é isso. Vou deixar os vídeos por aqui, mano. Se você gostou, deixe seu like. Até o próximo vídeo. É nóis. E também arrependei de levar esses poucos. Tá tudo atentado. Fui.